Temos vários pontos em comum. Bom, além de milhares de e-mails, nós temos as nossas redes sociais, temos também os nossos contatos profissionais, os ambientes de pesquisa e também acesso a documentos, papers, blogs, ambientes virtuais e os nossos próprios sites. Como lidar, então, com tudo isso? Nós buscamos uma convergência à coletividade de parceiros, projetos, pesquisa, publicação, interesses em comum. Eu gostaria de mostrar como eu uso a Tool Library de uma forma otimizada. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi entrar em Profile, Configurações e clicar em Notificações de Comunidades, porque, desta forma, eu consigo receber as mensagens, os e-mails com todas as atualizações do ambiente. Ou seja, eu não preciso entrar na Tool Library toda hora. Quando tem alguma novidade, eu recebo por e-mail apenas da comunidade de Colour. A outra coisa também que eu acho interessante é otimizar o dashboard, essa tela principal. Então, eu coloquei os amigos. Os amigos são as pessoas só da comunidade de Colour. Eu tenho contato, sim, com a comunidade europeia, mas eu só coloquei aqui aquelas pessoas que eu posso compartilhar arquivos em português. Em seguida, eu tenho os novos membros, que eu sempre procuro pessoas novas para entrar na minha rede. Os usuários que são os usuários online. Então, eu vou clicar aqui. Eu posso ver quem da minha rede está online. Eu tenho também uma forma de ver quais são os meus grupos que eu participo. E a comunidade que eu estou atuando é a Colour e o Research 2.0, que é mais para a forma geral de participantes. As páginas WIC são as páginas que eu posso criar no meu ambiente. Não necessariamente divulgo para o Colour, mas são tópicos que eu ainda estou refletindo. O Twitter eu resolvi também incluir. Assim, é uma forma rápida de eu acompanhar o que está acontecendo com o meu Twitter. O Flash Meetings tem acesso a todos os Flash Meetings que eu participei. Eu tenho aqui a sala do chat, que basta incluir no widget chat. Uma forma rápida de conversar com os usuários online. E as tecnologias. E as tecnologias. E as tecnologias. E as tecnologias. Obrigado.